Foi assinado na última segunda-feira o convênio de repasso financeiro entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia. O valor a ser repassado é de R$ 2.640.000, divididos em 12 parcelas de R$ 220.000. A gente só tem de agradecer muito essa parceria que tem o hospital e a Prefeitura e a Câmara de Vereador. Sem essa parceria, o nosso hospital já teria fechado as portas há muitos anos. Graças a Deus que todos os prefeitos que têm entrado, os vereadores que têm entrado, sempre têm feito essa parceria com o hospital Concórdia. O presidente representando aqui o Poder Legislativo Municipal e a Câmara também sempre se coloca ao lado do hospital, dentro da sua possibilidade, para aprovar projetos eventuais, não é isso? Sim, toda vez que aparecem os projetos lá, encaminhado pelo Executivo, sempre a gente aprovou para atender a demanda do nosso povo, do nosso município através da saúde. Porque é um projeto que hoje foi aprovado aí na Câmara, o valor de R$ 220.000 repasse por mês, que seria R$ 2.000.000 e pouco, que seria o valor. E eu acho que cada vez a gente tem que se preocupar mais na área da saúde, de aumentar esse recurso. Então, isso é importante que o prefeito está mandando esse recurso para o hospital, para atender a demanda do nosso povo de Santa Maria. O hospital deverá utilizar esses recursos para pagamentos de médicos, funcionários, encargos previdenciários, compras de medicamentos, produtos de limpeza e higiene. A cerimônia aconteceu no Centro de Convivência do Idoso e contou com a presença do prefeito municipal Eduardo Stuhl, o vice-prefeito Arsílio Agner, o presidente da Câmara, vereadores, secretários, funcionários do hospital e a população em geral. Aplausos